Pessoal, Vasco e Boa Vista nesta segunda, 27 de fevereiro de 2023, é um jogo válido pelo Campeonato Carioca, né, e é às 19h30, portanto, 7h30 da noite, pessoal, dessa segunda-feira, 7h30, horário de Brasília, Vasco e Boa Vista se enfrentam pelo Campeonato Carioca. O jogo é em São Genuário, mando de campo do Vasco, e atenção, pessoal, esse jogo vai passar em um único local, onde você vai assistir Vasco e Boa Vista, segunda, 27 de fevereiro, às 7h30 da noite, na KZTV, pessoal, KZTV, então, YouTube, vai passar Vasco e Boa Vista, 27 de fevereiro, às 7h30 da noite. Diz aí quanto que você acha que vai ser esse jogo, qual o placar, quem vai marcar os gols e se o Vasco vai surpreender esse ano ou não, pessoal. Um grande abraço a todos, bom jogo, até mais!